Você pode fazer um giro rapidinho? Você deixaria fazer o giro da economia? Ah, vamos fazer o giro do giro, aí vai ser o nosso... Posso fazer ou não? Pode, claro. Você deixa? Então, por favor, agora... Foca! 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 Sami voando hoje, hein? Sami tá trabalhando hoje, hein, Sami? Daqui a pouco ele volta pro laptop. Deixa entrar os convidados que você vai ver. Você vai ver a dormida que ele vai ver. A inventada do feriado. E aí, Samão? Seguinte. Qual que é a boa? Tem boas e tem novas. O problema é que as novas não são boas e as boas não são novas. Isso é verdade. Então, vamos às novas, que não são tão boas assim. Mas vamos saber. Primeira coisa é que teve o arcabouço fiscal e aí o Centrão já se manifestou contra alguns pontos. O primeiro deles é aquelas três exceções. As três exceções que impactam num gasto de 258 bilhões pro governo. E, obviamente, isso aumenta e muito a dívida pública. Também tem uma coisa grande que vão tentar tirar, e eu acho que com toda razão, que é o que acontece se não cumprirem o arcabouço. Antes era lei de responsabilidade e não só lei de responsabilidade que podia causar o impeachment, como foi o caso da Dilma. Agora, se tiver uma infração, o presidente manda uma cartinha e não é passível de impeachment. Certo. Então, deram uma bela passada de pano e praticamente autorizaram a pedalada. Pois é. Porque assim, tem um regimento, tem uma lei, mas se não cumprir, você pede desculpas e beleza. Antes, você podia ser empichado. Com isso, o mercado financeiro ontem teve uma forte queda, a bolsa caiu mais de 2%, porque ninguém engoliu bem. Lembrando que antes do dia de ontem, a gente não tinha um arcabouço, a gente tinha um PowerPoint. Então, ontem, ficamos sabendo disso. A outra coisa é o FGTS. É o outro assunto grande do dia. Boa, Sam. O que é o FGTS? Está no STF uma ação sobre o FGTS. Aí eu preciso pegar a data, mas acho que não está no DTP, mas durante um período lá, entraram para a revisional. O FGTS remunera 3% mais a TR. Então, eles pegam o seu dinheiro, se você é seletista, pegam lá, e você é remunerado 3% mais a TR. Mas isso tem um problema. A inflação no Brasil, na maior parte dos anos, é maior do que isso. Então, o dinheiro que te sequestram, que o governo te sequestra, remunera menos que a inflação. Eles te obrigam a fazer uma poupança em que seu dinheiro é corroído. O que acontece? O STF está julgando isso. Se for visto como inconstitucional isso, essa remuneração, vai ter uma revisão para 70 milhões de seletistas. Isso vai custar mais de meio trilhão, porque o FGTS não tem dinheiro para isso. Então, o governo está tentando barrar essa revisão. No meu entendimento, o FGTS não deveria existir. Porque o que o governo faz? Ele fala assim, você não sabe cuidar do seu dinheiro, você é um incompetente, você é um imbecil, então eu vou sequestrar o seu dinheiro e vou aplicar para o futuro. Eu cuido de você. Só que ele cuida mal. Sim. E ele usa esse dinheiro para fazer várias coisas, para financiar. O que eu acho? O dinheiro é do trabalhador, ele faz o que ele quiser com esse dinheiro. Se eu quiser aplicar bem, eu aplico. Se eu quiser aplicar mal, eu aplico. Se eu quiser gastar tudo, eu gasto. Claro que você dá poder ao trabalhador, depois ele vai ser responsabilizado. Ah, não vai ter no futuro, vai ser culpa dele. Mas essa questão de sequestrar o dinheiro e remunerar mal, eu acho um dos grandes absurdos. Mas vai ficar uma questão política. E com isso, encerramos o Meia Foca em Economia, porque foca inteira só com o computador. Uma meia foca é boa. Você já fez uma meia foca? Oh, meia foca. Meia foca aqui. Você já acordou meia foca? Vó na economia. Só a mulher falou, hoje o que vai ter o seu olho? Aí você fala, não, hoje é só meia foca. Vamos fazer um break rapidinho para o Rê Rê, para o Dedê e para a Paulex. Então a gente vai para o break aí, daqui a pouco a gente está de volta. Quer ver? Estamos de volta. Eu sou o melhor do mundo em ir e voltar rapidamente. Voltamos muito.